Foi grande o sofrimento de Jesus Naquela cruz Sentindo as fortes dores da morte Tudo suportou Foi por mim e por ti que Ele sofria Por amor, tudo Ele resistia Foi por esse mundo que ali na cruz Meu Cristo morria Se o sangue corria Como sofria Naquela rua de cruz O meu Jesus padecia O meu Jesus padecia Com aquela cruz O meu Jesus padecia O meu Jesus padecia O meu Jesus padecia Tirar o meu Jesus padecia E ao céu